Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Valda Seasa, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 24ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 17 horas e 30 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se o expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. O senhor presidente, deputado Valda Seasa, senhor deputado Carlos Augusto, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerte. No dia de ontem, senhor presidente, salvo erro de memória, no expediente inicial, eu fazia uma análise dos 60 anos de criação da lei orçamentária do nosso país, 4.320, de março de 64, e que ela tinha dois instrumentos que fazem com que ela estivesse de pé até hoje, mas que ela, em muitos pontos, já havia sido superada. E ela se mantém de pé em função de ir lá até a previsão do remanejamento e do contingenciamento. E por que estou me remontando a essa fala? Porque o orçamento, ele deve refletir um desejo do executivo, porque a Constituição diz que a LOA, a Lei de Orçamento Anual, tem que ter origem no executivo, mas precisa ser aprovada pelo Parlamento. É o documento mais forte que tem o Parlamento para fazer o controle externo da administração pública. Ora, se esse orçamento sofre contingenciamentos fortíssimos ao longo do ano e remanejamentos na ordem de 20% do valor total do orçamento, evidentemente, esse orçamento passa a ser uma peça de ficção. E aí é necessário que a gente tenha uma lei muito bem encorpada que possa permitir as devidas cobranças, que seja uma lei de responsabilidade fiscal e orçamentária. Porque hoje nós temos a lei de responsabilidade fiscal. Mas os orçamentos públicos precisam ser respeitados. E o orçamento tem que ter duas vertentes. políticas de Estado que são as políticas que têm que perpassar os governos e tem políticas de governo. Mas a nossa prioridade deve ser as políticas de Estado. aí queria aqui apontar duas contradições que eu li nos jornais no dia de ontem. A primeira manchete que eu vi no jornal O Globo no dia de ontem foi o seguinte. De Tevate, quem deve pagar o seguro para vítimas de acidente de trânsito e quanto vai custar? E no bojo dessa matéria é relatado e é verdade que o DPVAT que é um seguro obrigatório que era pago está suspenso desde 2019 e quem o suspendeu e o extinguiu foi o presidente então em exercício Jair Bolsonaro. Mas antes disso ainda no governo do ex-presidente Temer ele vinha sendo desidratado. tanto é que as tarifas vieram sendo reduzidas desde 2018 até praticamente ficarem risórias em 2019 e ser extinto. E agora ele será recriado até porque ele é uma excelente fonte de recurso para o SUS. em média o DPVAT colocava na ordem de 2,5 bilhões de reais nos cofres do SUS. Mas veja só um seguro DPVAT deveria ser uma política de Estado e que nós estamos vendo que não é uma política de governo. Vem um presidente enxuga essa política. Vem outro acaba. Aí vem outro recria. E o contribuinte fica em dúvida sobre tudo porque um quer e o outro não quer. Mas isso tem sido muito típico do nosso país que são as políticas de governo que ficam ao sabor dos desejos ou do presidente ou do governador ou do prefeito que tiver com a caneta na mão. É claro que tratando-se de lei sempre aprovado nesse caso específico lei federal pelo Congresso Nacional. mas a segunda notícia é o seguinte é também do G1 do G1 de ontem a manchete é a seguinte Haddad descarta aumento para os servidores em 2024 e diz que equipe econômica avalia reajuste nos próximos anos. Próximos anos é a resposta mais vaga possível. Próximos anos pode ser ano que vem ou daqui a muitos anos. E com uma manchete menor vem lá escrito segundo ministro da fazenda o orçamento de 2024 está fechado e que neste momento se busca um afeto fiscal para tentar haver uma redução de déficit das contas públicas. Eu considero que o orçamento para despesa de pessoal nunca está fechado porque despesa de pessoal consta em todos os orçamentos. O que pode estar mal avaliado é um montante que se vai gastar, mas o programa de trabalho, as despesas de pessoal em cargo, dividida por poderes, etc., todos os orçamentos constam. Então, sempre se tem subterfúgio dentro da Lei 4.320,64 para se fazer uma introdução ou uma redução nesses valores orçamentários previstos para despesas de pessoal que serão gastos em 2024. Essa hipótese é sempre possível. Mas o que eu estou aqui assinalando é o seguinte, ora o orçamento está fechado e não admite mais nada, ora o orçamento está aberto e admite tudo. Inclusive, como é o caso do Rio de Janeiro, sempre há lugar para mais um benefício fiscal. E jamais há espaço para pagar a segunda e terceira parcela da reposição salarial dos servidores públicos estaduais do poder executivo, visto que a isonomia já foi quebrada porque os dos outros poderes receberam, mas do executivo não. Então, se faz necessário a gente chamar atenção sobre essas contradições, porque, ora, os partidos políticos, e eu também pertenço a um partido político, quando estão na oposição, pode tudo. Quando estão no governo, não pode nada. Bom, e por último, senhor presidente, hoje está anunciada justas manifestações na cidade do Rio de Janeiro sobre o aumento da tarifa do metrô. O nosso metrô seguramente tem a tarifa mais cara do nosso país. E aumento de tarifa de transporte público coletivo, principalmente o ferroviário, o metroviário, nesta ordem ferroviário e metroviário, atinge em cheio o bolso do cidadão. Então, quando a gente faz aqui um discurso que todo mundo acha que é um discurso hipotético, outros ousam dizer que é um discurso demagógico, outros dirão que é um discurso ideológico, mas consta nos anais do Congresso Nacional, na discussão do Vale Transporte, que foi aprovado nacionalmente, e nas simulações que aconteceram, que o cidadão que o uso transporte público só deveria pagar mensalmente 6% do valor do salário mínimo. Essa foi uma tese que o Brasil todo abraçou. se a gente para facilitar a conta, arredondar-se o salário mínimo para R$ 1.500, 6% dá R$ 80 por mês. Facilivando a conta, dividindo por 20 dias úteis, eu sei que são 22, dá R$ 4 por dia. R$ 4 por dia, passagem, ida e volta, daria uma tarifa de R$ 2. Quanto é que se paga de trem, quanto se paga de metrô, quanto se paga de ônibus? É, no mínimo, dependendo do modo de transporte, de duas vezes e meia a três vezes o famosos 6% do salário mínimo, que seria a capacidade do bolso da população em pagar tarifa. É bom fazer essa conta para entender o impacto disso, o impacto na receita dos mais pobres, dos trabalhadores, e que gera o desconforto do desemprego, da perda de renda, do acréscimo da população de rua e tudo aquilo que a gente vê principalmente, mas não só, nas nossas regiões metropolitanas. E aí tem uma outra discussão que é a busca da tarifa zero. Mas tarifa zero tem que ter um subsídio muito grande de municípios, estados, e da união. Então, acho que nessa caminhada é preciso voltar àquele conceito anterior, já consagrado, que teve no tema das discussões do valor do vale-transporte, que foi objeto até de uma frase à época, quanto vale o vale-transporte, é que o trabalhador brasileiro, principalmente nas grandes metrópoles, só tem condição de, no máximo, gastar em transporte 6% do salário mínimo mensalmente. Então, também estou chamando atenção, porque esse é o tema, indiretamente, que está em debate nas ruas de hoje, função do anúncio do aumento da tarifa do metrô, possivelmente, para segunda-feira próxima. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Obrigado.